Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, quinta-feira de noite, frio no Rio de Janeiro, pra nós cariocas, pra você que mora no Rio e tá me assistindo, você sabe, né? Acho até pra você também que não é do Rio, carioca não gosta de frio, não gosta de tempo chuvoso. Enfim, então eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês inédito, um vídeo novo. E que vídeo é esse? O polo na chuva, o vidro do polo, a iluminação do polo, os cuidados que você tem que ter com o parabrisa do seu carro, com os vidros do seu carro, com a manutenção do seu carro, em termos de visibilidade dos vidros. Não é só lavar o carro, é o que eu falo pra vocês, não é só pegar um pano de chão. Então, você que paga o seu porteiro, vai num lava-rápido que não tem cuidados, e ele faz do jeito que ele achar que deve fazer, e você acha que o vírus tá limpo. E aí vem a chuva, vem a noite, vem a neblina, e você se vê em situação muitas vezes complicada, por quê? Porque você não tá com uma visibilidade ideal. Abrindo um parênteses, quando eu falo do porteiro, não tô generalizando. Aqui no prédio tem o Alessandro, que é um ótimo porteiro, um ótimo profissional, e um ótimo lavador de carros. Ele não usa os produtos que eu uso. Se bem que ele já tem alguns produtos que eu dei pra ele, produtos que já vão ficando muito tempo, porque quando eu compro, pessoal, como eu sou robista, não dá muita vazão, né? Enfim, então eu acabo cedendo alguns produtos pra ele. Mas aqui no meu prédio tem o Alessandro, que lava muito bem, com responsabilidade, além de ser um ótimo profissional. Mas pra você que acha que o carro tá limpo. Então, tempo chuvoso aqui no Rio, e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo a importância de se ter uma boa visibilidade. E vou falar também, a pedido de vocês, promessa minha é a pedido de vocês, sobre o CO3, né? Da Alcance Profissional, que é o produto que eu botei aqui no parabrisas do carro e que eu tô tendo aí uns probleminhas. Mas eu vou falar com vocês já já, tá bom? Aproveitando a pauta desse vídeo, o Alexandre, antes de... Eu tô aqui no meu prédio, né? Antes de descer aqui pra começar a filmagem pra vocês, eu recebi uma mensagem do Alexandre, deixa eu só confirmar o nome dele. Deixa eu só confirmar o nome dele aqui. Aqui não tem internet, provavelmente eu não vou conseguir... É... Alexandre, tá sem internet, eu não consigo mais entrar aqui. Mas o Alexandre, ele acabou, ele tá há dois dias com o Polo. Parabéns, Alexandre, pela compra, parabéns pela escolha, você vai gostar muito do carro e muito obrigado pela confiança, por essa força que o meu canal te deu com esses... Com os meus vídeos, de ter ajudado você a escolher o Polo. Uma responsabilidade grande, parabéns. Pessoal, o Alexandre pediu... Já que tá há dois dias com o Polo, pediu que eu mostrasse a buzina do Polo pra ele, porque ele tá desconfiando que a buzina do Polo dele tá meia... Tá meia boca, não tá como ele achava que fosse. E a buzina do meu Polo é uma buzina que eu gosto... O toque não, né? O toque duro, né, pessoal? Você toca, você não consegue dar aquele toquezinho assim. O toquezinho, na minha época, de garoto, de paquera. Você passava de carro, via uma menina bonita andando na calçada, dava aquele toquezinho, ela olhava e tal. Na época que não tinha isso no filme, que os carros nem ar-condicionado tinham, você andava com o vidro aberto, né? Então no Polo realmente não tem isso, né? É um toque duro. Então, Alexandre, pra você, aproveitando a pauta desse vídeo aqui em relação aos cuidados aqui com os vidros do carro, com a visibilidade com o Polo na chuva, né? Eu vou rapidamente, iniciando esse vídeo, tentar mostrar pra você, Alexandre, pra vocês, pessoal, o toque da buzina do Polo. Vai ser um eco estrondoso, não sei como é que vai sair no áudio aí pra vocês, mas eu acho, Alexandre, que vai dar pra te ajudar, tá? Então, vamos ver aqui. E aí, pessoal? Deu pra ouvir? De novo, hein? Alexandre, tá perfeito, toque perfeito, buzina original, buzina forte, buzina, como você falou, escrevendo pra mim, de carro premium, uma ótima buzina. Infelizmente, não dá, não dá, ó. Não dá pra dar aquele toquinho. Você toca, a buzina faz um som estridente e um som só. Não tem aquele toque macio pra você. É a famosa buzina da paquera. Infelizmente, não dá. Ou buzina de chamar atenção pra alguém, um amigo seu, né? Você dá um toquezinho, enfim. Não tem isso. Tá bom, Alexandre? Então, é isso, pessoal. Já, já nós vamos se falar. Eu vou estar dentro do carro. Tá tempo chuvoso aqui no Rio. Frio, né? São agora aproximadamente... Deixa eu ver que horas são. Pra mostrar pra vocês. 11 horas e 23 minutos... 22 minutos de quinta-feira. Tá? E do dia 30 de julho de 2020. E eu faço questão de ir aproveitando esse tempo chuvoso, fazendo pela primeira vez esse vídeo, falando sobre a visibilidade do pólo na chuva, o sistema de limpadores, e dando uma pincelada sobre a minha experiência com o produto aí da Alcance Profissional, o CO3. Tá bom? Então, é isso. Já, já a gente se fala, Alexandre. Espero ter te ajudado. Bota aí nos comentários se deu pra você perceber ou não. Se não, depois, em um outro vídeo, eu faço pra você em local aberto, sem ter esse eco aqui da minha garagem, pra tentar te ajudar. Tá bom, pessoal? Então, vamos nessa. E já, já a gente se fala de novo. E, Alexandre, parabéns pela compra. Tô muito feliz com a sua escolha e você vai gostar muito do carro. Vamos nessa, pessoal. Pessoal, vamos lá. Quinta-feira. Noite fria, como eu falei no início do vídeo. Tô bem agasalhado. Tô dentro do pólo, ar ligado. 19 graus ali. No segundo nível de velocidade ali do ar-condicionado. Tô aqui na minha garagem, que tá começando aí a obra mais firme. Vocês que gostam também de me acompanhar cuidando do carro aqui, da estética do carro. Lembrando que eu sou robista, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Não vou deixar acumular muito, mas vai ser complicado. Mas, pelo menos, pessoal, finalmente a minha garagem, daqui a algum tempo, vai estar em condições melhores aí pra todos nós moradores aqui do prédio. Então, vamos lá. Dia chuvoso. Parou de chover. Tava chovendo. A minha proposta era sair daqui com chuva. E a chuva resolveu dar uma trégua. Proposta desse vídeo, pessoal. Primeiro, mostrar pra vocês um pouco da dinâmica no polo aqui no piso molhado, que até hoje eu não fiz esse vídeo. Então, a proposta, eu acredito que eu vou alcançar. Tá? E a segunda proposta, que eu não sei se eu vou conseguir, seria... Deixa eu olhar só. Vou usar a buzina. Alexandre, vou usar a buzina aqui pra avisar o porteiro que eu quero sair. Vamos lá. E a segunda proposta seria justamente a de falar, de mostrar aqui a visibilidade do vidro, né? Do carro. E também vou aproveitar pra falar do CO3, né? Que é o produto que eu usei aqui no parabrisas da Alcance Profissional e que eu tô tendo dificuldade. Porque eu coloquei conforme o rótulo, mas a quantidade do produto conforme o rótulo, a indicação do rótulo, mas infelizmente ficou um excesso de produto muito grande. Quando eu utilizo aqui os limpadores, injetando a água do reservatório, fica totalmente encharcado. Então é complicado, né, pessoal? Seguindo o rótulo, lembrando que aqui a capacidade do reservatório do Polo são de 3 litros. E foi complicado, né? Então... Ficou meio inexplicável pra mim, né? Vou pegar aqui a lagoa, perto da minha casa. Moro aqui na lagoa, mas na rua de trás, né? Vou pegar aqui a lagoa e vou tentar mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Vou usar aqui o borrifador de água. Olha a visibilidade que ele dá. Olha como tá encharcado de produto. Então, o que que eu vou fazer? Já comprei. Vou mostrar pra vocês aqui logo o produto. Ó, esse é o produto, ó. Tá? Fernando, mas afinal, você indica ou não indica a compra do produto? Pessoal, indico. Com certeza. Mas eu vou pegar a manha, a famosa manha. Vou pegar a manha aí de como é que eu vou usar esse produto. Porque se pelo rótulo não funcionou, e eu vendo alguns vídeos aqui no YouTube e conversando com dois amigos meus que já usaram esse produto, não deu esse problema. Então, não sei. Realmente, eu não tenho essa resposta. Pensei até, pessoal, em contactar o pessoal do Alcance. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou esvaziando e vou completando, vou esvaziando e vou completando. Até ficar com o maior número de quantidade de águas possível, né? De água possível. Pra que eu possa depois fazer um novo uso, um novo abastecimento aí do produto. Tá? Então, essa vai ser a minha, vai ser o meu critério. Então, aproveitando esse vídeo pra falar sobre o seu A3, eu indico, comprem. Realmente, melhora aí o uso, o uso da palheta no vidro, né? O contato da palheta no vidro. Realmente é bom. Agora, eu senti assim uma lubrificação melhor, né? Aumenta a vida útil das borrachas, dos limpadores, né? Mas, infelizmente, eu tô com esse problema. Tá bom? Então, vamos lá. Tô aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, né? Pra quem tá chegando agora, pra quem já me acompanha no canal sabe. Eu moro na cidade do Rio, no bairro do Alagoa. Tô aqui na Lagoa, não tem ninguém na... Tem praticamente ninguém na rua, né? E tá aqui, ó. O sistema de limpadores do carro. Dei um toque aqui. Dá um toque aqui. Eu dou um toquezinho pra baixo. Ele faz esse primeiro movimento, tá? A chuva parece que... Já viu alguém torcer, pessoal, pra chover? Pois é, eu tô torcendo pra chover pra eu poder... Agora tá chovendo. Show de bola. Pra eu poder aí cumprir a pauta do vídeo pra vocês, né? Então, vamos lá. Botei no primeiro nível do temporizador. Que é o mais demorado, ó. Funcionou. Tá bom? Agora eu vou botar no primeiro nível constante. Que é o nível mais devagar. E vou botar no nível mais rápido aqui. Então, são essas três funções. Tá? E aqui em cima... Vocês percebam aqui, ó. Tem três níveis aqui. Na palhetazinha do limpador. Tem três níveis... Dois níveis. Na verdade, dois níveis, né? De... Pra você também fazer a regulagem aqui do... Da velocidade dos limpadores, né? Então, olha. Você dá um toque aqui pra baixo e ele funciona. Pessoal. A importância de você cuidar do vidro do carro de vocês. Quando você tá numa estrada, você pega um temporal, uma chuva que você não esperava. Ou quando você vai fazer uma viagem. Enfim, em qualquer situação em que você precisa que os vidros estejam em condições boas de uso e de visibilidade. Pra te dar segurança. Isso é muito importante, pessoal. Então, reflitam sobre o que eu tô falando. Eu sei... Eu sei por que eu tô fazendo esse vídeo. Porque a maioria de vocês, com certeza, não tem esse tipo de preocupação. Como a maioria das pessoas do meu relacionamento pessoal. Então, é isso. Quer dizer, eu tenho um carro em que eu cuido do carro. E uma dos componentes do carro, se não mais importante, um dos mais importantes, é cuidar do vidro. Olha aqui, ó. E o carro, eu tô com uma ótima visibilidade. Lembrando que eu tenho aqui o Isofilme, tá? Aplicado aqui no vírus da frente. É o G35, que não é muito escuro. E nas laterais eu tenho o G20. Da Garvary, coloquei aqui na LM acessórios exclusivos. Tá? Então, repare o seguinte. Olha a boa visibilidade que eu tenho aqui no carro, ó. Olha que beleza. Por quê? Porque eu faço a limpeza correta dos vidros do meu carro. Vou pegar essa poça aqui agora, ó. Ok? Então, reparem que eu tô bem. Eu tô bem de visibilidade. Eu tô enxergando bem. Vou desligar a luz aqui pra mudar o foco pra vocês. Olha só. Tô aqui, ó. Tô enxergando bem. Agora, eu vou desligar e vou ficar um bom tempo com os limpadores desligados pra gente ver como é que vai ficar a minha visibilidade. Eu até hoje não fiz nenhum tipo de vitrificação dos vidros, de cristalização dos vidros. Nenhum tipo de manutenção de nanoproteção nos vidros do meu carro, não. Eu uso o limpa-vidros da Vonix. Já chegou o limpa-vidros da EasyTech, que já, já, quando o da Vonix acabar e já tá acabando, eu vou utilizar. Vou começar a usar, tá? Então, não faço nenhum tipo. E tô usando agora esse produto do CO3, o produto da Alcance, que encharcou de produto, mas olha como ele funciona bem. Tem essa marca aqui que é do excesso do produto. Mas ele ajuda muito, olha. Inclusive, no uso das palhetas. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Tá chovendo. Perfeito? Eu tô aqui já mais ou menos um minuto sem usar aqui o... Sem botar o limpador pra funcionar. E olha como tá a visibilidade. Olha que beleza, pessoal. Perfeito? Tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui à direita. Vamos pegar a praia aqui. Tô aqui no Jardim de Alá, que é a divisão do bairro de Ipanema pro bairro do Leblon. Nosso amigo Igor da Amoedo Seguros sabe muito bem, né, Igor? Pessoal, já, já, em breve, num vídeo, vou falar sobre o trabalho do Igor, que é um trabalho sensacional. E um amigo nosso aqui do canal, que é o diretor da Amoedo Seguros, maior segurador, uma das maiores, se não a maior, né, Igor? Seguradoras PCD do Brasil. Realmente trabalho formidável. Eu vou apresentar o Igor, eu vou apresentar o Igor pra vocês aqui no canal. Mas vamos lá. Então tá aqui, ó. Olha que beleza a visibilidade, pessoal. Percebam aqui, ó. Que eu até agora, mesmo com essa chuva aqui, não é torrencial, é uma chuva fraca, mas eu ainda não precisei usar o limpador. Agora eu vou dar um toque aqui pra baixo, ó. Ó, vamos lá. Dei um toque pra baixo, o limpador funcionou. Tem realmente... O CO2 tá aplicado aí no vidro, ó. Repara aqui, ó. Tá vendo? O excesso de produto. Mas não tá dificultando. Muito pelo contrário, tá me ajudando aqui na visibilidade. Olha que maravilha. Então, pessoal, um vídeo chato, né? Um pouco repetitivo. Mas importante pra que vocês, meus amigos aqui do canal, pra você que tá chegando agora, aliás, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vocês tenham essa consciência. O Polo, ele tem um sistema de limpadores, o sistema elétrico de limpadores, proporciona pra nós, proprietários do Polo, do Virtus, né? Uma condição de segurança. Existem várias opções pra você aqui. Não desperdice isso. Então, faça a manutenção correta. Olha aqui, o carro em movimento. Vou dar mais um toque aqui. Tá ok? E tá aí, ó. Eu espero aí que vocês se conscientizem disso. Que mesmo nesse vídeo chato aqui, eu enchendo o saco de vocês, eu tenha colaborado, agregado valor pra que vocês se conscientizem. Tô chegando aqui agora na praia do Leblon, né? Tô no lado direito aqui do Jardim de Alar, aqui em frente à Praia do Leblon. À esquerda, praia de Ipanema. Eu vou pegar um pouco da praia aqui pra mostrar pra vocês. Em plena quarentena aqui do Covid, né? Muito poucas pessoas na rua. E independente disso, o Carioca realmente não gosta de frio, não gosta de chuva. Mesmo se não tivesse essa quarentena, acredito que teria o mesmo número de carros e de pessoas. Pessoas aqui eu não vi ninguém, né? O mesmo número de carros aqui na rua. Porque chuva e rio não combina. Definitivamente não tem nada a ver. Tá bom? Então é isso. E na continuidade desse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês a dinâmica do polo. Um pouco na chuva, tá? Vou pegar ali a subida do mirante ali do Leblon. Vou voltar e vou mudar um pouco a dinâmica aqui do vídeo. Porque vai ser a primeira vez que eu vou mostrar pra vocês o polo da chuva. Vai ser uma dinâmica rápida pra esse vídeo não se estender muito. O que é difícil aqui no canal, né pessoal? Mas essa minha preocupação em mostrar, esse meu interesse, essa minha motivação em mostrar o que o carro apresenta, pra vocês é muito grande. E a receptividade de vocês tá sendo muito legal. E eu agradeço. Então vamos lá. Vamos mudar um pouco a dinâmica do vídeo. E eu espero aí que vocês gostem aí da continuidade aí. Pra gente fechar mostrando o polo um pouco na chuva. Coisa que até hoje aqui no canal eu não tive oportunidade. Vou mostrar agora. Vamos nessa. Tchau. 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 Pneus Michelin Cinturado Cinturado Tá aqui, ó Ok? Tô aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas No Rio, bairro onde eu moro No lado aqui do Leblon Tô contornando pra finalizar esse vídeo Pra vocês E mostrar que realmente O carro na chuva Também é muito estável É muito seguro Carro na mão E repetindo Infelizmente Não tá chovendo Como eu queria que chovesse Choveu o dia todo ontem Na hora que eu fui fazer a gravação aqui do vídeo pra vocês A chuva deu uma trégua Mas tá dando aí pra ter aí uma noção Tentem reparar aqui o excesso do produto Tá? Que é uma pena Mas a repelência Tá sensacional Muito legal Inclusive eu tô olhando aqui atrás o limpador de para-bira O estado de água no para-briza traseiro E realmente fazendo Eu fazendo aqui a comparação Eu não utilizei esse produto Atrás, né? Só uma vez só Quer dizer Tem uma diferençazinha De aplicando o produto mais vezes na frente Do que atrás Atrás eu só joguei umas duas vezes Tá um nível de referência normal Mas aqui na frente Eu utilizei mais Tá muito legal Então olha 60 km Velocidade máxima aqui é 70 Vou manter os 70 Carro na mão Vou passar agora por uma poça aqui Deixa eu ligar aqui Agora a chuva aumentou um pouquinho O carro tá na mão Seguro Tô dando os toques no freio O carro não samba Pra você que chegou agora no Polo Comprou o Polo Tá esperando o Polo Tem assistido os meus vídeos Muito obrigado aí pelo carinho Pela confiança E vocês têm certeza Que vocês vão ser muito felizes Com o Polo Como eu tô sendo Tá? Vou passar aqui agora Perto do meio fio Nas poças O carro não samba Ó Tem uma poça maior aqui Eu vou passar por ela Ó Carro na mão Entrei na curva Depois da poça Maravilha Pessoal O carro tá na mão Tô com o domínio total do carro Tô no modo drive Não tô no modo manual Ele pediu agora a marcha 6 Consumo do carro Tá indo pra 11 km com litro E tá aqui ó Polo na chuva Esse vídeo chato né De uma parte chata Didática Onde eu gosto de conceitizar vocês Da importância de cuidar do carro Não sou exemplo de nada Mas como eu cuido As preocupações que eu tenho Que eu acho importante eu passar De uma forma construtiva e positiva Pra vocês A maneira com que eu cuido do carro A maneira com que eu dirijo E mostrando as qualidades do carro Que também é muito importante Vou passar ele aqui agora Aqui ó Carro na mão Carro não samba Carro não sai de frente Não sai de traseira Fernando Mas você tá numa velocidade média Não Não tô numa velocidade média Tô a 73 km por hora Tô numa velocidade boa Tá Então é isso pessoal Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo Pra você que não é sedante no canal Venha fazer parte da família Fernando Otávio E pra você que já tá aqui comigo Já há algum tempo É uma honra tê-los aqui Tá bom pessoal Então é isso Polo na chuva aprovado Produto CO3 O Oscar CO3 Da alcance profissional aprovado Eu só vou ter que ver aí A quantidade certa Pra botar Porque Tá tendo esse problema de excesso E Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom Então é isso pessoal Qualquer dúvidas Críticas Sugestões Pra quem não gostou desse vídeo chato Pode reclamar Que dessa vez eu vou concordar Porque realmente É o tipo de vídeo Que é chato Mas é importante Mas é chato Não deixa de ser chato né Então é isso Deixe seus comentários aí Vamos trocando essa conversa Vamos trocando ideias Porque Como eu sempre falo Eu aprendo muito mais Com vocês Do que vocês comigo E eu tenho certeza disso Tá bom pessoal Então é isso Mais um vídeo pra vocês Forte abraço E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau